O gás e a Alessandra foram pra Índia ver tigre, que é uma coisa que não tem, tem tigre na África não né, em nenhum lugar na África. Tem leão na Ásia, mas não tem tigre na África. E o leão é igual ou é diferente? É um menorzinho, é um outro leão. Não, não, é leão mesmo, é leão. Leão, leão. Só tem uma subespécie talvez, tem uma característica diferente. Mas qual é que foi o tigre lá na África? O tigre foi, na Ásia, foi sensacional, na Índia né, a gente foi no centro da Índia, num departamento que se chama Madhya Pradesh, aí tem lá um parque enorme, Vandavgar. E na época era bem, eles estavam menos chatos, hoje por causa da caça ilegal, eles estão cada vez mais chatos. Então na época a gente conseguia circular bem. Não os tigres são chatos? Não. Os administradores. Então os tigres são super politicamente corretos, não comem mais carne. E o pessoal lá tinha muito conhecimento dos tigres, o comportamento deles, então era bastante fácil até rastrear. A gente viu nove tigres diferentes em sete ou oito dias. Vocês viram três tigres, tristes. Olha... Tchau. 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 Tchau.